O que foi que foi? agora vai de zero ter o TS no dessa teléia a porta e porta de porta e porta de prazer uma porta de porta de porta de porta e desce não em seu Luiz Endoiro de ser novo de ser na Kanná Bota, 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 B Vai, vai, descer no cabocetão, ela vem batom Não consigo se controlar, joga, joga o bucetão Papai passa sarrando, Jorge Luiz Não consigo se controlar, joga, joga o bucetão Papai passa sarrando, Jorge Luiz, o malvatom Passa a chota, passa a chota, passa a chota Passa a chota, passa a chota, passa a chota Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa a chota, passa a chota, passa a chota Passa a chota, passa a chota, passa a chota, passa o cu Passa a chota, passa a chota, passa o cu 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 Legenda por Sônia Ruberti